Paulo Bahia, sociólogo, ex-secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar da Ponte do Jornalismo. Ponte do Jornalismo é um site de notícias focado na segurança pública, na justiça e nos direitos humanos. É uma iniciativa que cria um fórum de pesquisa, de investigação, de levantamento de dados e de notícias que focam no mundo da vida, que estão ligadas ao mundo da vida, trazendo para o público aquilo que normalmente é escondido ou é despercebido pelas demais mídias. A Ponte do Jornalismo é fundamental para um Estado democrático de direito e para a ação de preservação de direitos e garantia de direitos. Por isso, como ex-secretário de Direitos Humanos, eu sou um entusiasta da Ponte do Jornalismo. É importante, como pesquisador, a existência de um fórum como este. A Ponte do Jornalismo veio para acrescentar e para garantir direitos da população mais sofrida do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A Ponte do Jornalismo 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 A Ponte do Jornalismo